Olá, meus amigos, Tenente Coronel Zucco, deputado aqui do nosso Rio Grande. Exatamente hoje, a lei da ficha limpa completa 11 anos de vigência. Essa legislação nunca foi tão importante, porque em 2018, ao eleger o presidente Bolsonaro, os brasileiros disseram um gigantesco não à corrupção, que desviou bilhões de recursos da saúde, educação, segurança, da geração de empregos. Pela lei da ficha limpa, um político fica impedido de concorrer depois de ser condenado em decisões colegiadas de segunda instância. No Brasil, temos um caso vergonhoso de um ex-presidente, condenado três vezes, mas que graças ao STF, talvez dispute as eleições de 2022. Isso revolta as pessoas de bem, porque a lei da ficha limpa nasceu de um movimento de indignação através de milhões de assinaturas de apoio. O mais irônico é que essa lei foi sancionada justamente pelo presidente da república mais corrupto da história, que teve vários ministros condenados e presos por corrupção. Meus amigos, hoje é dia de fiscalização e de indignação contra aqueles que lutam contra o uso da lei da ficha limpa e que procuram brechas na legislação para manter os corruptos e ladrões na vida pública. Um grande abraço.